Música Bem-vindos. Nas últimas semanas têm sido muitas as vozes a manifestarem a sua discordância pela proposta apresentada pela Federação das Pescas para a Alteração do Regime da Pesca Lúdica nos Açores. A proposta tem como principal objetivo limitar a quantidade de peixe capturado na pesca lúdica e alargar as regras de tamanhos mínimos de capturas e o período de defeso. Segundo o parecer, a pesca lúdica por vezes compete com a pesca profissional através da venda de pescado de forma ilegal, congestionando o mercado e levando à diminuição do preço em lota. Estima-se que 7 mil pessoas realizem pesca lúdica nos Açores, existindo cerca de 1.300 embarcações licenciadas para este género de atividade. Para alguns pescadores, o objetivo deste parecer é acabar com a pesca lúdica. O documento ainda está em fase de discussão pública. Os clubes navais nos Açores têm assumido a defesa da pesca desportiva. Por exemplo, o Clube Naval da Horta está a elaborar um parecer, mas já anunciou que o que é preciso é um novo regime. Concorda com a proposta de novo regulamento da pesca lúdica? É esta a pergunta que lhe fazemos hoje no Estação de Serviço. Já sabe, contamos com a sua participação. Ligue para o 296-202-767 e dê a sua opinião. O nosso convidado é José de Acmota, o presidente do Clube Naval da Horta. Sr. José, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu perguntava-lhe, precisamente, se concorda com este novo regulamento da pesca lúdica apresentado pela Federação das Pescas. Basicamente não e vou tentar explicar, digamos, as razões. Em primeiro lugar, queria pôr uma coisa com precisão. A proposta de primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional, número 9-2007-A, que está em consulta pública, é uma proposta apresentada pelo Governo Regional. Se o Governo Regional resolveu adotar como sua uma proposta da Federação das Pescas, sim senhor, mas esta proposta é uma proposta do Governo Regional. É uma proposta legislativa que está a fazer o processo público de consulta previsto em lei e, portanto, e é no quadro desse processo de consulta sobre esta proposta de alteração do Decreto Legislativo Regional apresentada pelo Governo Regional dos Açores que os cidadãos e as instituições se têm que pronunciar. E, nesse contexto, o Clube Naval da Horta tem a ver com a pesca lúdica. Desde logo tem a ver com a pesca desportiva, porque organiza há muitos anos competições, competições de barco e competições de pedra, mas tem a ver também com as outras formas de pesca lúdica. Repare-se, a pesca lúdica tem a pesca de lazer, tem a pesca desportiva, tem a pesca submarina, tem a pesca turística. E nós, efetivamente, desde logo, na nossa lista de associados, temos muitas pessoas, sócios do Clube Naval, que se dedicam à pesca lúdica, nas suas várias vertentes. Por outro lado, o Clube Naval da Horta apoia fortemente os seus sócios, na medida das possibilidades e do acordo com aquilo que está estabelecido, os seus sócios praticando-se de pesca lúdica, quer no respeito a questões que têm a ver com varagem e apoio às embarcações, a arrumação na marina, equipamentos, tratamento de equipamentos, etc. E, portanto, temos uma relação, somos um clube que representa os pescadores lúdicos, porque muitos deles são, de facto, associados, recorrem a serviços do Clube Naval para terem essa atividade, e o Clube Naval, por seu lado, no que toca a vertente da pesca desportiva, organiza provas nessa área. Eu gostava de dizer, pergunte-me a razão, qual é a posição, e a posição é não, mas gostava de dizer, desde logo, a raiz disso. O Decreto Legislativo Regional 9-2007-A, de 9 de abril, portanto, está em vigor há oito anos, foi um decreto legislativo, e eu recordo, na altura, houve bastantes reuniões de muita gente, foi um decreto legislativo feito, portanto, com um sentido restritivo, mas sem fundamentação científica no que respeita aos estoques, no que respeita às espécies, e, portanto, foi feito um bocado com o objetivo de restringir, e apenas isso. Este decreto legislativo, esta primeira alteração a este decreto legislativo, que agora é proposta, continua nessa linha, aumentando o grau de restrição. Aquilo que está dizendo, por exemplo, é que não há qualquer base científica para proceder a estas alterações. Não, na altura houve muitos parceiros de opiniões, e hoje há opiniões avalizadas, de que, no essencial, não há um fundamento científico, não há um estudo que informe, um fundamento científico que informe a definição dos quilos que se podem pescar, do número de espécies que se podem pescar, dos tamanhos, etc. Não há. E, portanto, é essa questão que, efetivamente, levanta um problema complicado, que é, há oito anos restringiu-se fortemente. Agora, pretende-se, ou propõe-se, uma restrição drástica. E, portanto, é legítima pôr esta questão. Pretende-se distinguir a pesca lúdica? Pretende-se que esta pesca de lazer, e falo nesta agora, pesca de lazer, que associa o gosto pela pesca a uma perspectiva de auto-abastecimento familiar, e que é centenária, que tem tanto tempo quanto tempo tem o povoamento dos Açores, pretende-se que essa pesca seja reduzida de tal forma que se possa falar de uma verdadeira extinção? Pretende-se que a pesca lúdica seja uma atividade marginal, parcelar com algumas coisas exóticas, uns concursos de vez em quando, ou com alguma coisa assim? Acha que é isso que está subsistindo? Bem, eu não quero fazer juízes de valor sobre o pensamento de ninguém, mas eu tenho, objetivamente, uma lei de 2007. Tenho uma primeira alteração, oito anos depois, dessa lei, e vejo que os cortes são para metade ou mais, ou mais, e tenho que legitimamente pôr esta questão, evidentemente. Que sei que há pessoas que contra-argumentam que a pesca lúdica faz concorrência à pesca profissional, e desleal, etc, etc, etc. E agora, eu soube esse aspecto, gostava de dizer com muita clareza. É evidente que há prevaricadores, mas é evidente que não são os prevaricadores os que cometem ilegalidades, os que vendem peixe que não podem vender, os que capturam para vender, não são esses que definem o quadro da pesca lúdica regional. Não são esses nem a maioria, nem sequer o outro, são uma pequeníssima minoria. E a lei prevê mecanismos de controle, prevê mecanismos, formas de atuação que levem, digamos, à anulação e ao combate a essas práticas. Isso leva-me à questão da fiscalização. Exatamente. E essas práticas são práticas que agora reduzem para metade, mas os prevaricadores continuarão a prevaricar. Ou há fiscalização ou não há fiscalização. Ou há vontade e meios para fiscalizar ou não há. E, portanto, mas não pode ser isso. O legislador não pode legislar por existir prevaricadores. Quer dizer, uma atividade não pode ser condenada como forma de fiscalizar essa atividade. Quer dizer, não faz nenhuma lógica. E, portanto, esse argumento, a meu ver, não está. O outro argumento, que é o argumento da concorrência. Vamos lá ver se sabemos o que é que estamos a falar. É positivo ou é negativo com a pessoa que gosta de pescar? E, desde que respeita a lei, obviamente, é positivo ou é negativo que essa pessoa pesque e se autoabasteça? Eu até vou mais longe. É legítimo ou é ilegítimo? A meu ver, é perfeitamente legítimo. E, se pensarmos bem, e gostava de dizer, com toda a abertura e com a sinceridade que normalmente ponho nas questões que trato, gostava de dizer o seguinte, eu sou, e penso que todos os pescadores lúdicos e muitos conversámos neste processo, eu sou um verdadeiro defensor da pesca profissional como atividade económica, que é uma atividade económica essencial para a região autónoma dos Açores, e bem gostaria que o governo regional e o governo do país quisessem e soubessem realizar políticas internas e externas, e estou-me a referir à União Europeia, políticas internas e externas, que permitissem que nós pudéssemos todos perspectivar uma atividade económica da pesca sustentável por dezenas de anos para a frente. E, portanto, os problemas que a pesca profissional tem, que a pesca profissional tem nos Açores, e terá, e tem, não são derivados da pesca lúdica. E não vão acabar com esta alteração. Não são derivados do auto-abastecimento que o pescador lúdico faz, que é uma prática que existe desde sempre. O grande aumento do mercado da pesca dos Açores dá-se desde que há condições tecnológicas para fazer exportação em fresco. É bom que se trabalhe bem para isso, mas é bom também que se vejam os outros aspectos. Por outro lado, os pescadores lúdicos, na sua generalidade, são pessoas completamente sensíveis aos argumentos ambientais. São pessoas completamente sensíveis à fragilidade dos ecossistemas. não querem contribuir para o agravamento irreversível dessas fragilidades. Pelo contrário. E, por isso, estão perfeitamente dispostos a acatar restrições, mas restrições que tenham base científica, restrições que sejam, efetivamente, absolutamente claras. Não se pode acusar a pesca lúdica de ser o autor das fragilidades que hoje existem, existem algumas, dos ecossistemas. Eu dou um exemplo. Não foi a pesca lúdica que, durante muitos anos, talvez até 2002, usava aparelhos, artes de pesca que são depredadoras, em grande quantidade, junto à costa, para dentro das três milhas. Não foram. Não era a pesca lúdica. E, portanto, os desequilíbrios têm que ser corrigidos. Todos, todos têm que contribuir para os desequilíbrios. Mas a pesca lúdica, que no fundo é uma porcentagem muito pequena daquilo que se pesca, tem o direito de existir e deve continuar a existir. Sim, senhor. Penso que já temos uma chamada em linha, se não me engano, o senhor Carlos Palhinha, da ilha de São Miguel. Eu agradecia para já que tirasse por completo o som do seu televisor. Já está, já está. Ok. Sim, senhor. Senhor Carlos, Jantão, concorda com este novo regulamento? Olha, a gente tem na mão. Boa noite. Cumprimento-se aí ao Jack Volta. Ele também fica um ponto de conta admirado, por não terão convidado a Associação a estar presente neste debate. Como presidente da Associação, é presente o meu protesto para o fato de nós não estarmos presentes, juntamente com o Jack Volta, discutindo isso assim. Em segredo, concordamente, de acordo, e já foi feita a publicação pública, de que a Associação, e eu e pessoalmente estamos, veja, contra essa terrestre regional, a alteração. Já tive mais que uma série de reuniões que o seu secretário, e tem todas as reuniões, nós apresentamos propostas de alteração ao regulamento, só que o seu secretário fez os enviões de mercador, não envi nada daquilo que nós apresentamos, nem os clubes apresentaram. Com o seguinte, neste momento está decorrer um baixo acionado a nível regional, para poder entrar em vigor dessa decisão, que é altamente penalizadora, para a pesca desportiva e lúdica. Quais são os motivos? Nós não sabemos que a pesca regional tem um impacto muito importante na nossa região, mas também a pesca lúdica representa, em termos económicos, representa também um peso muito elevado para a nossa região, conseguindo, há que pensar muito bem no que é aquilo que o governo regional pretende implementar. Exatamente, diga-me uma coisa, diz que já apresentou diversas propostas de alteração ao seu secretário, essas propostas de alteração, quais são, resumidamente, quais são as principais preocupações da associação? Eu não posso estar a apresentar, a fazer ideia, que conseguem-se pôr em diversas reuniões e fatadas na presença do seu secretário, em que lhes foram entregues propostas de alteração ao regulamento, o regulamento novo tem coisas boas, vamos lá ver, o regulamento novo não tem só coisas boas, o regulamento novo também traz novas inovações, mas nós apresentamos maneiras de ultrapassar essas restrições. E quais são essas maneiras? Podemos saber? A maneira é alterar a própria regulamentação que a gente quer propor, através de reuniões e reunir toda a gente, para apresentar aquilo que na finalidade nós defendemos. Sim, senhor Carlos, muito obrigado pela sua participação neste programa e apenas queria dizer que o Estação de Serviço é um programa que só permite ter um convidado, por isso não poderíamos ter dois convidados. o senhor Carlos Palhinha, como presidente da Associação, deu aqui a sua opinião a propósito deste regulamento ou desta proposta de regulamento. O senhor Sede Acmota, falámos aqui neste regulamento, o Clonaval está a preparar um parecer, esse parecer vai em que sentido, o que é que é necessário fazer para alterar tudo isto? Muito bem, permita-me só que cumprimento o meu amigo Carlos Palhinha, presidente da Associação Associação de Pesca Desportiva de Mar, pessoa muito ligada a este problema, pessoa muito conhecedora e pessoa que, obviamente, tem que ser sempre ouvida e tida em conta, ele e a sua Associação, neste processo. Eu gostava de dizer que a nossa, neste momento nós fizemos muitas consultas, muitas reuniões de parcelagem, fizemos uma reunião geral muito participada no passado dia 18. No passado dia 18 e nessa reunião, que teve participações ativas e de muita qualidade, o que se decidiu foi que até o dia 24 se elaboraria um projeto de parecer e esse projeto parecer a partir de hoje e até o dia 29 estaria à disposição de todos os sócios do clube, e está, para que pudessem, digamos, ver o projeto feito, o documento feito, conferir se ele, digamos, respeita o que foi visto na reunião e dar as achegas para o enriquecer. No dia 29 à tarde ou no dia 30 vamos fazer a entrega, a Seria Regional dos Assuntos do Mar da Ciência e da Ciência e da Tecnologia, vamos fazer a entrega desse parceiro. Eu gostava de dizer que nele, não é um documento sucinto, mas é um documento sucinto que dá uma opinião e faz uma proposta. E, portanto, gostava de dizer com objetividade o seguinte. A opinião é, portanto, estamos em consulta pública, temos que dar opinião sobre isto, a opinião é o seguinte. A proposta de primeira alteração ao Decreto Administrativo Regional 9 de 2007-A não é aceitável pelos praticantes de pesca lúdica dos Açores, constituiria-se aprovada um passo no sentido da extinção ilegítima dessa atividade e, como tal, introduziria grandes desequilíbrios com sérias repercussões económicas e sociais. E depois acrescenta-se, com o mesmo sentido de responsabilidade que nos motivou a registrar a opinião precedente, fazemos a seguinte proposta. Que o Governo Regional dos Açores abra, de facto, um processo de revisão geral do Decreto Administrativo Regional 9 de 2007-A que leva à definição, num futuro próximo, não é e irá para a frente, num futuro próximo, de um quadro legal da pesca lúdica que seja assento em regras com suporte científico, que tenha presente a importância social, cultural e económica dessa atividade e que seja concebida num quadro generalizado de exercício de uma pesca responsável. Propomos que tal processo seja concebido e realizado com a forte participação de todas as entidades aptas a dar contributos em todos os aspectos que necessitam de ser ponderados. Portanto, nós não queremos que as coisas fiquem como estão, achamos que esta primeira alteração como está não é aceitável, agora achamos que este tema deve ser discutido. E que é necessário um novo regulamento, no final de contas. é uma revisão geral deste que leve a um novo regulamento com suporte. E penso e diz-se o seguinte, um processo assim desenvolvido terá naturalmente as restrições que rigorosamente tiver que ter, mas terá também, terá a estabilidade que hoje este setor cada vez tem menos. E portanto, é neste sentido que o nosso parecer vai e penso que é neste sentido, porque no sentido de uma pesca responsável, numa pesca responsável que interessa à pesca enquanto setor de atividade económica, que tem que ser responsável para ser sustentável e que interessa à pesca lúdica também, enquanto setor, que é um setor ligado ao gosto das pessoas, à importância de se abastecerem, ligado a uma série de questões que têm importância social, têm importância cultural, têm importância histórica, têm importância na vida dos Açores. E não vamos agora determinar, não vamos agora decretar que apenas a pesca só pode ser feita exclusivamente por profissionais. Deve ser feita predominantemente por profissionais, obviamente, mas não há razão nenhuma para se erradicar a pesca lúdica. Aquilo que esteja mal na prática, quem faça pesca lúdica, ilegalmente, deve ser podido, evidentemente. Claro. Temos em alinhas Hugo Diogo, o biólogo da Ilha do Feial. Temos falado muito precisamente em base científica. Eu não sei se a pesca lúdica ou se pelo menos é uma das suas áreas de intervenção, mas eu colocavo-lhe precisamente esta pergunta. Concorda com esta alteração ou regime da pesca lúdica nos Açores? Boa tarde. Hugo Diogo? Está, boa tarde. Estou com algumas dificuldades em ouvir. De qualquer maneira, eu só queria fazer algumas informações. No Departamento de Oceanografia e Pescas, nós já fizemos dois trabalhos acerca desta temática. Não tem havido financiamentos para fazer uma monitorização a longo prazo. Logo, acabam por ser trabalhos um pouco limitados. Tanto no espaço quanto no tempo. Portanto, apenas as ilhas de São Miguel, Feial e Pico foram abordadas nesta temática. Apesar dos valores de caça submarina e mesmo das embarcações lúdicas, em grande número e muito maior que o que temos, números muito superiores às embarcações profissionais, quando fizemos as nossas estimativas para em termos de captura, elas andam na ordem das 600 toneladas. Ora, 600 toneladas, por exemplo, é inferior ao somatório das rejeições que existe na região. Ora, rejeições, como digo, rejeições, é, por exemplo, o pesquete descartado por não ter valor comercial na pesca de merçal, tanto, por exemplo, do palangre, assim como do palangre de superfície. E isso dá-nos a ideia de que realmente tem impacto esta pesca, mas não é o principal que ocupa de alguns estoques como estão hoje em dia. Por outro lado, a composição da captura da pesca recreativa é diferente da pesca profissional. Quando se está a fazer, a querer impor 50% de corte, eu penso que estão a inferir que o que se apanha na pesca lúdica é parecido com a pesca profissional, que não é verdade. E o impacto socioeconómico que estas medidas estão em cima da mesa, não estão calculadas, e, portanto, neste momento, eu penso que, se isto for avante, pode haver, tanto a nível social, como a nível económico, impactos que não estão calculados. Ora, eu queria dizer que, se formarem, se houver formação de uma associação de pesca lúdica por ilha, pode ser importante, porque é uma forma dos pescadores lúdicos também terem a sua palavra. E, por exemplo, em termos de cogestão de costeira, podem sentar-se à mesa com os seus parceiros e darem as suas opiniões. E, portanto, eu gostava de deixar esta ideia no ar e ajudar na discussão. Sim, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Tivemos aqui, então, umas achegas aqui importantes, sobretudo, nesta questão da pesca lúdica, ter tantas capturas como aquelas que são rejeitadas na chamada pesca profissional. Portanto, nem tudo, pelo menos aqui o Diogo falava, precisamente nesta questão, não é, como há bocado já disse, a pesca lúdica não é que é o responsável por algumas limitações de estoque que existem neste momento nos Açores. Sim, eu penso que não. Eu penso que tudo indica, de facto, isto. Atira-se muitas vezes com o número do grande número de embarcações de pesca lúdica ou de embarcações desportivas que são usadas na pesca lúdica, mas quem está na borda d'água, quem está na marina, no caso aqui da horta, quem vê os pequenos portos sabe não só da sazonalidade como da irregularidade desse tipo de pesca. Que tem que ser regulamentada, tem, mas, obviamente, mas que não pode ser, é sistematicamente regulamentada com uma desregulamentação só restritiva, quer dizer, não pode ser substituída uma regulamentação por uma intenção absoluta só de restrição. E, portanto, é isto que nós efetivamente contestamos. Quanto à representatividade que o doutor Diogo referiu, quanto à representatividade dos pescadores lúdicos e terem instrumentos de representação, eu gostava de dizer o seguinte, a opinião que hoje se está a formar um bocado no Clube Naval da Horta é que seria muito importante que houvesse uma Associação Regional da Pesca Lúdica. Eu digo uma Associação Regional porque em muitas ilhas, não sei se em todas, mas em muitas ilhas, há clubes e há instituições, há clubes vários até, que têm pescadores lúdicos e que fazem o possível de poder os representar. E estar a encontrar, e depois esses pescadores lúdicos, no caso do Clube Naval, têm interesse em ser sócios do Clube Naval porque o Clube Naval proporciona regalias e serviços que lhes são necessários para a sua atividade. Tem que haver mais uma representação, mais uma cota, mais uma reunião, mais, acho que não era o bom caminho. O bom caminho é haver de facto uma Associação Regional de Pesca Lúdica, da qual integre todas as instituições que representem e que se dedicam à atividade e que representem. E até individuais que possam ser sócios, é uma questão dos instituições preverem, que possam ser sócios desde que não sejam sócios de outras. E, portanto, essa Associação, desde logo, teria naturalmente assento no Conselho Regional das Pescas. E poderia depois ter as suas delegações de ilha para tratar as questões da gestão. Penso que temos mais uma chamada da Ilha do Pico, o Sr. José Correia. Muito boa tarde. Sr. José? Sim. Boa tarde. Estou a ouvir mal. Sim, Sr. Diga-me uma coisa. Concorda com este regulamento da pesca lúdica nos Açores, com estas alterações? Boa tarde. Eu queria... O Sr. José, estamos a ouvir perfeitamente. Diga-me. Solamente foram feitos há muitos anos e deveriam continuar, porque não é... O Sr. tem que tirar o som do seu telemóvel, do seu... da sua televisão. Não é por causa dessa quantidade de peixe. O Sr... O Sr... O Sr. José, o Sr. tem que tirar o som do seu telemóvel, desculpe-me lá. Já está, já tirámos. Pronto. E agora vamos ouvir então a sua opinião. Porquê? Eu tenho... A pessoa não está a dar bem com isso. Não. Vamos falar para... Bem, estamos com dificuldades. Vamos tentar fazer nova chamada aqui para a Ilha do Pico, para o Sr. José Correia. Estamos a falar, falámos na questão da base científica e há pouco aflorámos um pouco a questão da fiscalização. É que no final está aqui um pouco em causa, não é? Se existem, falava há bocado nessa questão, se existem os prevaricadores, a parte do Governo Regional e da Especial Regional das Pescas deveria atuar precisamente para não existir esta questão da prevaricação. E aí é uma lacuna precisamente nesta lei e que falta ser aplicada, não é? Pois, a ideia é que há... Quem usa o argumento... Há no São Geral na sociedade que há prevaricadores. Em todo o lado. Há no São Geral disso. Agora, se me perguntarem quem são e quando são, eu não sei. Mas há uma coisa que eu sei. É que a generalidade das pessoas, e conheço muitas, que vão para as pedras em vários pontos da ida ou que saem dos seus barquinhos de pesca para irem fazer pesca de lazer, a generalidade dessas pessoas, há isso eu garanto, sei que não são prevaricadores e que são pessoas que não se envolvem em esquemas desses e são pessoas que atuam e que pescam em função daquilo que está regulamentado. Portanto, isso eu tenho certeza porque os vejo partir, porque os vejo chegar, porque o conheço pessoalmente, porque sei que são pessoas sérias, etc. E, portanto, mais, também posso dar aqui um outro exemplo. Eu gosto de assistir à pesagem de peixe que se dá quando há as provas de pesca que o Cunha-Val organiza e quando há. E, portanto, gosto de assistir aos tabuleiros que serem pesados, contados exemplares, etc. É bom que os nossos telespectadores saibam que, nesses dias de provas, devidamente autorizadas para a Direção Regional das Pescas, com os parceiros, nomeadamente a Autoridade Marítima, etc., tudo legal, nessas provas não há limite. Mas, se as pessoas virem as quantidades que são pescadas, não havendo limite, de certeza que vão perceber que não é a pesca lúdica que faz o esforço de pesca para ir além com as artes de pratica, etc., e, portanto, estamos, estamos, pronto, há situações de prevaricação, haverá insuficiência de fiscalização, eu admito que haja na medida em que é reclamado muitas vezes que há pesca de lazer que é vendida, etc., portanto, haverá insuficiência de fiscalização, e é isso que é preciso interligir. Temos em linha a Liberato Fernandes, o presidente da Porto de Abrigo, a cooperativa Porto de Abrigo. Sr. Liberato, muito boa tarde, eu fazia-lhe precisamente esta pergunta, o que é que acha destas alterações propostas ao regulamento da pesca lúdica nos Açores? Sr. Liberato? Sr. Liberato? Sim? Boa tarde, fazia-lhe precisamente esta pergunta, concorda com as alterações ao regulamento da pesca lúdica? Desculpe, estou a ouvir mal, mas ia em primeiro lugar cumprimentar aí hoje a DECMOTA e agradecer a possibilidade de intervir, mas eu acho que há uma questão que é de fundo que é preciso ser respondido, e com a qual eu concordo com aquilo que o presidente da Valda Horta diz. Há um problema de gestão de recursos que é da responsabilidade do governo, e que essa gestão dos recursos deve ter em conta todo o esforço de pesca que se faz no mar, o dos profissionais, o dos lúdicos, e essa legislação, e mesmo outra legislação que tem sido feita e publicada relativamente à pesca profissional, não tem respondido à necessidade de haver uma gestão integrada. E nós consideramos que é mau que se tire o ônus da situação a que chegamos hoje para alguns ou a algum dos operadores do sector. Portanto, nós consideramos que é importante que seja feita uma avaliação de como está a pesca nos osores, do papel de cada um dos operadores relativamente à atual situação, e temos que responsabilizar o governo naquilo que ele tem, que é a sua responsabilidade, que é desde meados dos anos 90, que existem índices claros de que é preciso fazer uma boa gestão dos recursos e há propostas de gestão e que foram sucessivamente ignoradas. Relativamente a esta questão, nós achamos que tem que haver uma discussão pública, não há de facto necessidade de avaliar toda a legislação, incluindo a pesca desportiva, e adaptar-la à nova realidade e tendo em conta um trabalho científico que, por exemplo, ao nível da pesca lúdica não foi feita. Eu conheço, aliás, os dois trabalhos do Diogo e que são localizados, não existe um trabalho de avaliação global sobre o impacto da pesca desportiva, é pouco lúdica, é muito, claro, não é possível quantificar, nem é possível comparar com o da pesca profissional. E, nesse sentido, é importante que estas questões sejam debatidas de forma franca envolvendo todos os interessados. e partindo do princípio que não existem sectores interessados no mar com mais autoridade moral do que outros. E que todos os que sabem que os recursos são findáveis, incluindo os profissionais, não têm consciência que é preciso pescar tendo em conta o futuro, tendo em conta a sustentabilidade. Nós tomamos a iniciativa, nós enquanto cooperativa e organização de portores com responsabilidade de autorregulação, de procurar trocar impressões e amanhã realizamos um encontro em Ponta Delgada com esse fim e partindo do princípio que temos opiniões nessa matéria, mas temos que ouvir as opiniões dos outros e partindo do princípio que todos queremos que os recursos não se finem. para bem daqueles que têm interesse na pesca lúdica e para bem daqueles que sobrevivem da pesca e que quando se regulamenta a sua atividade até tem que saber os efeitos económicos que têm nas famílias. Muito obrigado pela sua participação. Vamos procurar agora já de seguida retomar o telefonema com o Sr. José Correia da Ilha do Pico. Muito boa tarde. Eu voltava a pedir que retirasse o som por completo do seu televisor ou do seu rádio para podermos conversar e para podermos escutar a sua opinião. Está sim? Sim, Sr. Correia. O que eu queria dizer, continuando a conversa que estava dizendo, é que a realização que foi feita para dizer que eu nunca tenho que terminar, não é esse o ponto com que faz com que a pesca e os toques se escassem. O que está mal é que o Sr. disse, o Sr. Dacmota diz, é a fiscalização. Porque são ilhas muito dispersas, com zonas muito grandes de pesca e a gente tem os 52 anos, sempre pescamos a pesca, sem ser de lúdica, mas a pesca num barco ir à pesca. Temos hoje em dia uma grande quantidade de reformados que têm o saber e vão à pesca lúdica e têm, essa é uma base de pessoas arrumarem algum peixe para si, para pôr em verde para terem. E as pessoas como veem a capacidade dessa pessoa ter de apanhar peixe, porque aprenderam em novos, eles têm inveja disso. Isso não pode ser assim. Tem é que a visualização, eu diria uma coisa muito simples para a visualização que era fácil de ouvir. Era só, toda vez que uma pessoa da pesca esportiva possa à pesca, deveria ter a obrigação de ligar à capitana, à GNR. Já sabia, eu vou para o mar hoje. Portanto, quando eu chegasse, eu tinha que complicar que vinha para a terra. Automaticamente, isso era, ninguém podia fugir à lei. A partir daí, a pessoa sabe que vai, eram dois benefícios para o governo. Uma, porque sabiam que iam para o mar, chegava, sabiam que o peixe estava ali, ninguém podia fugir. Era uma maneira de obrigar os polícias marítimos à GNR a ir ao Porto. Exatamente. Sim, senhor. O senhor, senhor José Correia, muito obrigado pela sua participação. Já estamos a caminhar para o final deste programa. Eu colocava-lhe precisamente, não a questão, mas o senhor Liberato Fernandes voltou a falar na questão da avaliação da gestão dos recursos. Parece que estamos aqui um pouco a fazer esta lei ou estas alterações um pouco ao contrário. Pois eu acho que sim e gostava de cumprimentar o Liberato e cumprimentar também o senhor José Correia. E gostava, em relação à intervenção do Liberato, de fazer um comentário, atendendo a que estamos a falar de uma personalidade importante na pesca regional e, portanto, na pesca profissional. E, portanto, eu ouvi a intervenção do Liberato com um ouvido, tanto quanto permita esta outra coisa que vocês me põem aqui deste lado, eu ouvi com um ouvido, digamos, de compreensão e de entendimento. Ou seja, pareceu-me, claramente, que o Liberato Fernandes tomou aqui uma posição que é uma posição de vamos encontrar soluções harmoniosas. É importante, obviamente, a pesca como setor produtivo. Já tinha referido isso e com toda a convicção e com toda a força. É importante a pesca lúdica como, dada a importância social, cultural, económica, que também tem, é económica direta, mas toda a economia que gera, os barcos que se compram, que se vendem, as manutenções, etc. E, portanto, vamos encontrar, de facto, o espaço. É evidente que também todos afirmamos que é necessário fazer uma pesca responsável e uma pesca que seja sustentável. E, portanto, é necessário, portanto, tem que haver, terá que haver, para haver reequilíbrios, em alguns casos, restrições, e depois tem que ser discutido. Tudo isto tem que ser discutido de raiz. Eu vou-lhe interromper só para irmos para o último que o cinema e eu gostaria de ouvir precisamente o Sr. João Batista, o Sr. homólogo do Clube Naval de Santa Maria, e está tão bem em linha e eu gostaria de ouvir a sua opinião precisamente sobre este novo regulamento. Sr. João, muito boa tarde. Estou sim. Olho, muito boa tarde. Não sei se me estão a ouvir bem. Perfeitamente. Podemos ouvir a sua opinião. Boa tarde e boa tarde a todos os ouvintes açorianos, todos aqueles que têm interesse pela pesca e que acham que torna-se necessário fazer uma revisão e algum estudo aqui relativamente à pesca nos Açores. Todos nós, pescadores lúdicos, estamos conscientes do mal que anda a afetar os nossos mares. Isto, infelizmente, qualquer indivíduo que esteja no mar, seja profissional, seja pescador lúdico, acaba sempre por ter uma percepção de que há uma redução imensa, uma redução enorme do pescado nas nossas costas. Ora, esta redução do pescado que se está a verificar nas nossas costas, agora, ultimamente, levantou-se uma acusação por parte da Federação das Pescas, que, segundo parece, foi com base nisso, ou com base numa proposta da Federação das Pescas, em quase que se levanta uma acusação ao pescador lúdico de ser o responsável pelo desaparecimento das espécies mercais aqui nas nossas costas. O que é que acontece? Isto não é facto. A pesca lúdica, normalmente, é uma pesca desempenhada com um certo respeito pelos pescadores aqui dos Açores, pelos pescadores lúdicos. Nós sabemos que há um ou outro que é capaz de fugir à regra, fugir àquilo que está estabelecido e à própria lei. Mas todos esses que são prevaricadores já estão, por si só, definidos como... Já estão, por si só, definidos como prevaricadores e estão fora da lei. E esses indivíduos têm que pagar por aquilo que fazem. Ora, no entanto, todos aqueles que estão dentro da lei, todos aqueles que respeitam a lei, não têm que ser acusados daquilo que possa eventualmente estará a acontecer. Outra questão que eu queria referir aqui era o seguinte. Esta acusação que se levanta em relação aos pescadores lúdicos não é correta no seguinte ponto. A legislação para a pesca lúdica foi revista aqui há cerca de oito anos atrás. Sete ou oito anos atrás. Oito anos. Foram estabelecidos limites. Foram estabelecidos cotas máximas para cada indivíduo, para cada um dos pescadores. Ora, essa restrinção já está devidamente estabelecida. E pensamos nós que não deverá ser de forma alguma mexida. O que há necessidade de se verificar, e penso que o governo tem uma cota parte de culpa no meio disto tudo, é que até ao momento ou não se deram ouvidos ou não se fizeram os estudos devidos sobre o esforço da pesca profissional sobre as nossas... Ou seja, João, vamos ter que terminar. Eu penso, desculpa, mas temos que terminar. Estamos praticamente a esgotar o nosso tempo. Ouvimos assim o Presidente também do Clube Naval de Santa Maria, o Sr. José. Estamos praticamente a terminar. Ele deixava-lhe aqui um tempozinho só para fazer algum comentário. Sim, eu gostava muito sinteticamente de dizer. Eu penso que este programa, os seus intervenientes, as pessoas que deram o seu testemunho, etc., vieram aqui levantar uma questão clara, que é aquela proposta, que de fato é a proposta que o Clube Naval da Horta faz e que vai entregar ao Sr. Secretário Regional, que é a proposta de esta questão ser ponderada, ser ponderada como numa base científica, à qual se pode acrescentar inclusivamente a própria opinião posta aqui por quem representa e bem a Federação das Pescas, que tudo isto tem de ser medido, que deve ser feito com muita participação e no que toca à pesca lúdica, a alteração a revisão geral deste Decreto General de Nova 2007-A deve ser feita com alguma rapidez, mas com muita participação, com envolvente, mas com esta preocupação. A pesca lúdica tem o direito de existir, tem que existir de acordo com as condições reais existentes e tem que ser mantida de acordo no quadro de uma pesca responsável por todos aqueles que utilizam o mar. E portanto, acho que este programa foi um bom contributo e agradeço o fato de terem tomado a iniciativa. Muito obrigado, eu agradeço a sua presença aqui e também quero agradecer a todos aqueles que participaram e infelizmente não tivemos tempo disponível.